Olá, boa tarde para você que está ligadinho aí na TV Unifeb e começa a partir de agora o Revista da Semana. E hoje a gente vai falar de solidariedade como na semana passada, mas no programa de hoje você vai conhecer a história de um casal aqui de Votoporanga que vive realmente a solidariedade. Eles começam a arrecadar donativos em abril e seguem até outubro. A casa deles se transforma. E além de solidariedade, claro que nós vamos ter outras atrações do programa. Confere aí. É, hoje tem sabor do interior que vai mostrar um cuscuz que você encontra na Praça São Bento, ali na Feira Livre. E o nosso Papo Reto é com o Eliezer Casale. Ele é presidente da Câmara de Votoporanga até o dia 31 de dezembro. E durante a nossa entrevista falou sobre algumas polêmicas e assuntos que deram que falar. Então vamos lá porque o Revista já está no ar. Vamos então começar o Revista da Semana de hoje falando de solidariedade, dando continuidade ao tema da semana passada. Mostrando votoporanguenses aí que estão ajudando, que dedicam parte do tempo para ajudar as pessoas que talvez eles nem conhecem, né? Passam a conhecer no dia da entrega. É a Dona Eva e o Sr. Antônio Rubens, figuras conhecidas de Votoporanga, né Dona Eva? Como que começou essa história de ajudar o vilarejo lá de Minas, Nossa Senhora da Glória? O começo foi assim, nós fomos lá passear assim, a passeio. Porque como ele nasceu lá, fazia muitos anos que ele não voltava lá, 28 anos. Então nós fomos lá até de carona com o meu cunhado e a minha irmã lá, para poder fazer uma visita. E quando nós chegamos lá, deparamos com a situação difícil daquele povo, né? E as crianças se aproximavam da gente e pediam que queriam uma bala, um doce. E nós fomos desprevenidos, porque nós não sabíamos da real situação, das condições de vida. Achava que como as coisas melhoraram para cá, que tinha melhorado para lá também. Mas infelizmente, não era. A realidade era totalmente adversa, né? Então eu fiquei com aquilo na cabeça. Ah, o ano que vem, eu conversei com meu marido, falei assim, ó, o ano que vem, a gente vai voltar aqui, só nós, com o nosso carro, e vamos trazer nem que for bala para essas crianças. Para mesmo um bala, nós temos condições de trazer, não vamos precisar pedir para ninguém. E nós vamos trazer bala para essas crianças e vamos distribuí-la para todas. E assim começou. O primeiro ano levamos bala, alguns brinquedinhos, pouca coisa nós levamos. Mas já foi suficiente para levar bastante alegria para aquelas crianças e para aquela gente. E o senhor Antônio, como que foi quando a dona Eva chegou e falou, vamos voltar lá e vamos ajudar esse pessoal? Foi muito bom, né? Por causa que, diante daquela situação daquele povo, né? E que não é pouco, que nós calculamos por baixo, mais ou menos, de 2.500 a 3.000 pessoas que nós damos assistência lá. E não é pertinho, não. Tem dia que nós levamos o dia inteirinho para poder fazer um lugar que fique distante, né? A gente sai cedo e volta à noite. A gente fica feliz de um dever cumprido, né? Quando nós saímos daqui com a carreta carregada e voltamos tudo em paz, né? E já fizemos toda aquela entrega com mais de 200 cestas básicas. Com o decorrer do tempo, passar dos anos, o nosso trabalho vai crescendo, vai ficando mais conhecido, né? E as pessoas, a partir do momento que eles começam a participar do nosso trabalho, se interar do comprometimento e a responsabilidade que a gente tem diante do trabalho que nós propomos a fazer, porque as pessoas vêm e se interessam, querem cada vez mais participar com a gente. Cada ano que passa, são o décimo primeiro ano que a gente vai. Começou levando bala e aí foi aumentando, aumentando. No quinto ano já surgiu a carreta. Daqui a pouco eu acho que uma carreta só não vai dar. Quando nós chegamos, estão tudo esperando a nossa chegada, né? E vai, graças a Deus, somos muito bem recebidos por eles, né? Tudo querendo agradar a gente de uma forma ou de outra, com alegria, né? É muito bom a gente poder fazer as coisas pelos nossos irmãos. Vamos lá para o sabor do interior. Eu voltei para a barraca da Sandra, só que hoje a gente não vai experimentar uma tapioca. Sandra, o que é o prato de hoje? Hoje é cuscuz de tapioca. O que vai nesse cuscuz? É a tapioca em flocos, né? Vai leite, leite de coco, coco e leite condensado. Coco em fruta. Isso é uma delícia, né? Sai bastante? Sai muito, sai bastante. Muito bom. Beleza, vamos experimentar. Eu falei para a Sandra que eu nunca experimentei um cuscuz. Então é o meu primeiro cuscuz. E vocês têm esse prazer de acompanhar comigo. Vamos experimentar então. É uma sensação que parece que você está flutuando, né? É muito gostoso. Não fica forte o leite condensado. Mistura com coco, né? Hum, mistura com coco, leite de coco. É bem, um sabor muito bom. É bom mesmo. Eu tinha uma outra impressão de cuscuz. Eu nem sei que impressão que eu tinha, viu, Sandra? Nossa, é. Cuscuz, todo mundo já pensa que é coisa salgada, né? E esse não. Esse é doce. Doce, mas não é aquele doce, doce não. Doce gostoso. Então tá... É, é bem suado. Com certeza. Mais uma dica. Quanto que a pessoa paga, Sandra? Três reais. Três reais, ó. Um potinho bom. Se tiver num casal, dá até para repartir para o casal. Mais uma delícia que a gente encontra em Votoporanga. Olha só. Um cuscuz doce que é uma delícia. Obrigado, Sandra. Valeu. No próximo bloco tem o Papo Reto com Eliezer Casal. Ele é presidente da Câmara de Votoporanga. Ficou à frente da Casa de Leis por dois anos. E durante essa entrevista vai falar de alguns temas polêmicos. E a gente continua mostrando a história da dona Eva e do seu Antônio, que dedicam parte do tempo da vida deles para ajudar ao próximo. O Revista da Semana volta já. Eu quero desejar um feliz Natal para todo o povo de Votoporanga e um excelente ano novo. Feliz Natal para todo mundo, inclusive para vocês. Feliz Natal para todas as famílias de Votoporanga e para todas as crianças especialmente. Um feliz Natal para todo mundo. Feliz Natal para todo mundo, um próspero ano novo e felicidade para todo mundo. Feliz Natal e próspero ano novo para vocês. Um feliz Natal e um ano cheio de alegrias.